Sou caçador sem caça Gabriel, Medina e Yasmin se separaram A informação foi dada pelo colunista Léo Dias e as assessorias da modelo e do sofista confirmaram a separação Gabriel e Yasmin estavam juntinhos há dois anos, tão polêmicos Eles começaram a namorar em 2020 e casaram no mesmo ano Esse casal, apesar de ser bem discretos, eram cheios de polêmica A primeira polêmica foi logo no casamento dos dois que viajaram e casaram sozinhos lá no Havaí Nem as famílias sabiam que eles tinham se casado e ficaram sabendo através das redes sociais A outra polêmica foi bem marcante, envolvendo a mãe de Gabriel, Medina, né gente, a Simone Que sempre foi empresária da carreira do filho do sofista e passou a ter vários atritos com a Nora e Yasmin E a outra Nora, a esposa e o outro filho também dela Foi uma confusão, um caso de família Simone chegou aí, expulsou a Yasmin de casa e também, né, não quis mais ser a empresária do filho Após, é a outra Nora também, né, expulsou ela Moravam todo mundo junto, na verdade, né, a gente até falou aqui na Hora do Ventura Aí brigaram, a família toda, hoje ele não fala com a mãe Após todas essas confusões, né, Simone e Yasmin Gabriel Medina acabou cortando as relações com a mãe dele, viu Mãe e filho seguem sem se falar e sem se seguir nas redes sociais até hoje Enquanto o Gabriel Medina e Yasmin aí, né, vão seguir separadinhos Nem o sofista, nem a modelo se pronunciaram ainda sobre a separação Essa história ainda vai render muito Ó, é babado